Tá, então vamos lá, vamos para os conteúdos da live de hoje, que vai ter que ter o KBC, porque a rapaziada tá com o cuzinho oriçado pra ver isso aqui. A mansão do Orochi é mal assombrada? O espírito falou o nome dele? Vídeo dos KBCs, caçadores de fantasmas, cabucetas. Tamo junto, João Paulo, aí pra uma incrível investigação aí pra vocês. Família, quem que não conhece o famoso youtuber Orochi? Quem que não conhece? Outros com o Pisca Pisca, Orochinho e Orochi 2. Olha, ele botou o Kid Bengala aqui na minha foto, ó, só pra mitar pra cima de mim. Como sempre, muito polêmico, mas acima de tudo muito extrovertido, o cara é do bem. Eu sou super introvertido. Brincalhão. Eu sou do mal, eu não sou do bem. Correto. E uma vez ele... Rei das miadas. Até ele fez... Miau! Um react, uma investigação do KBC. Mano, o cara zoou muito com a KBC. Esse aí que é o Dinho Winchester da vida real. Ele é desse jeito. Tá uma coisa por fora da casa. Fizeram um compiladinho de mitados do reizinho. Foi só risada, batemos muito bem com ele. Só risada. Entendemos com certeza a intenção ali, que é divertir a galera, fazer a pessoa dar risada. Vocês tão dando risada? Eu não tô dando risada. Mas, né, faz um tempo que estamos conversando, que nós íamos investigar a mansão do Orocha em São Paulo. Olha lá, começou. Tá o Quiluazinha... Deixa eu ver se tá todo mundo na tela aqui. Tá o Quiluazinha aqui. Paulinho aqui. Ele colocou a camiseta do ACDC pra ficar demoníaco. Eu botei uma camisinha... Uma camisinha não, né? Eu tô sem camisinha. Só pra avisar que eu tô no pelo nesse vídeo aqui, hein? Sem preservativo. Coloquei uma camiseta de caveirinha pra ficar no tema também. Uma abelha perdidão aqui no meio de verde. Tamo junto, João Paulo na área. Chique 10. E aí, nação, tudo bem? Não tem 5g de testosterona nessa imagem. E aí, nação, beleza? Salve, nação, beleza? Tamo junto. Os caras tentam ser sérios. Opa, voltei, família. É, mandaram a gente agir sério e eu tô agindo sério. E agir sério pra mim é ficar em silêncio. Mas você viu meu salve? O Rocha rebaixado. Não é rebaixado, ó. Já sou maior que esse cara aqui, ó. Já sou maior que esse cara aqui. O Doa realmente é um rapaz alto. Aí fica complicado. E aqui é tudo ângulo, né? Aqui pra esquerda é tudo ângulo. Tá pegando no pau. Eu devia estar escondendo o pau. Pessoal, então vamos entender aí a galera do Orochi, do Doa. E essa turma fenomenal aí. O pessoal leva a vida aí na brincadeira. O conteúdo deles é pra dar risada, pra... Leva a vida na brincadeira. Outra forma de chamar de vagabundo. Diver só na zoada. Então, pessoal, peço a todos. Vamos sempre aí respeitar os meninos aí. Então, fiquem aí com a abertura. Eu devo estar falando várias ironias ali em câmera lenta. Que vocês vão dar um pouco de risaco. E tem na ereção, né? E em breve, no canal lá, do lançamento do canal deles, vai vir essa entrevista muito doida que foi feita com a galera da CBC. Aqui tu tá segurando o pau. Boa pergunta, mano. Boa pergunta. Sei lá. Talvez essa é minha pose de descanso. Delmano Now Adventure. Tiras esportivas e aventuras em gerais. Pessoal, o forte do canal deles... Juntou três cabeças e não consegue falar uma palavra. Olha esse mano do meio. Olha esse cara. Olha a cabeça dele como é que funciona. Ele tá assim, ó. Então, família, chega a juntar uma força pra cabecer. Fala, família, é o seguinte. Nós vamos tentar fazer a... Os caras explicando a fumaça na imagem. A imagem está um pouco esfumaçada por causa de uma fumaça artificial que eles usam nas gravações do novo canal Manicom. Daqui a pouco ela dissipa. É, vai deixando o like aí. Era o Nargas. Pô, mano, olha essa cara de cada um desses meninos bonitos aí, ó. Pô, já reclamam aí nos comentários que os caras não usam microfone, ó. É tudo no som da câmera. Pode chamá-los no plural de Zé's buc... Zé's bucetas, pra quem não conseguiu entender. Eu não sei por que censuraram tudo que eu falei, tá ligado? Só... Pô, não pode falar palavrão. Os caras têm barba na cara. Irmão, por favor, Irmão, pessoal, aí. Ah, eu sou o Bruno. Bruno. Meu nome é Paulo. O Paulo vai fazer muito parte da investigação, mano. Nossa, eu sou o amigo. Paula Neto. Só aquele, ele é opa, tudo bem? Eu sou o Betrinho. Eu sou o Betrinho. Quase junto aí. Opa, vamos estar. Não, imagina. Não, não, não. Eu cortei. Eu cortei ele no bagulho. As gar... Ah, os caras censuram tudo que eu falo. Fica parecendo que eu sou um monstro. É igual a... É a mesma estratégia que o Coisa Nossa usou, ó. Censura tudo que eu falo. E aí, como é que vão saber? Como é que vão julgar o que eu tenho pra dizer ou não? Tá tudo censurado. Eu dou, eu dou. Censurais de mitadas. Carlos... Um vídeo meu vai ter mais pico. Pico, pico, mas é um monstro, mano. Vai cair! Vocês ouviram? Meu sonho quase teve um... Essa lindia da internet. Tanta emoção, mano. Ele ficou... Pô, mas não pode falar nada mesmo. É, então, vocês vão ver o que aconteceu aqui. Hã? Ninguém. Ninguém, mano. Vocês lembram, pessoal, aquela história das três folhas? Família KBC. Esse vídeo onde houve as turbinadas brincadeiras, em breve, no novo canal dos meninos Manicomio, ok? Tem um ok no final. Esse cara é pouquinho. Turbinadas brincadeiras. Bom, vamos pular pra investigação, né? Com todo respeito. Olha quantos zaralhados. Ah, eu fui lá atrás pegar a bolacha. É porque, assim, tava muito escuro nessa hora. Eu não sabia que ia ficar tão claro na gravação. Aí eu fui ali pegar uns chips. O do homem cutucando aqui, ó. E foi pro quarto. O detalhe é que, dos poucos que falam mais sério aqui, o Paulo... Ele fez assim. O Paulo... Assim, pessoal, eu não conhecia os meninos. Ele tá comendo aqui. Ele tá comendo. Não tem problema nenhum. É, tá ótimo. Não, mas onde que comeu ofende o espírito? Eu acho que tava de chinelo, mas e o do que tá de medo? Aí ninguém fala nada. É, há uma energia espiritual lá. Quem é essa mulher que eu vi? Se tem alguma coisa a ver com o Paulo ou com a casa? Vocês podem ver que esse aqui é o modo sério do do. Ele nunca ficou tão sério assim, né? Porque ele é um cara muito supersticioso. Então, você falou que tem um espírito, ele vai acreditar. É, a gente vai passar os aparelhos... Não, eu tô dizendo que não tem, tá ligado? Eu também não sou esse cara. Mas ele é bem supersticioso mesmo. E vocês vão se comportar? Vocês não vão se comportar? Eu já tô me comportando já. Vocês vão ver com o papai a gelada? Tão desligando a luz aqui da casa inteira, né? Do interruptor aqui. Bora de bola, irmão. Vai apagar agora? Bora, vai. Que isso, cara? Qual é, cara? Mas ninguém vai ver na área. Bom, eles podem falar esse tipo de merda, né? Nem a geladeira pode ficar ligada, não. Azedou todos os leites de casa. Tomara que não seja no meu quarto, né? Pra eu não tomar de cabelo. Esse é o seu quarto ou não? É, aqui vive só um demônio que sou eu. Cara, parece que você tá tranquilo, hein, cara? Tô subado. Você quer fazer um review do meu quarto? Tô subado. Olha lá, escadinha. Tem um bimo ali na cama. O Jake. Uma zorba. Uma zorba freada. Uma garrafinha d'água. Tô subado. Olha lá, não tem nada. Cativeiro da hora. Ô, João. Ele deu um pico, mano. Deixa eu ver se deu um pico nesse bagulho aqui mesmo. Olha. Ô, João. Ah, Leandro. Deu uma piscadinha no fantasma, no detector de fantasma. Que deu um pico, mano. Aposto que fode esse bimo. Ah, esse bimo fode gostoso. Esse aparelho aqui... Uma lâmpada no meio da cama. Que tipo de psicopata tem uma lâmpada no meio da cama? Aqui em cima. É meu plugue anal pra eu brincar de vagalume. Guarda-roupa do pisca. O pisca. O amigo do pisca. O amante do pisca. A cama cagada. Não, rapaziada. Não tá cagado, Lençol. Não tá cagado. Cara, mancharia de comida. Se você quiser se comunicar, se materializar pra gente aqui, ó. Fica à vontade, ó. Toda essa investigação tá acontecendo porque os caras viram uma mulher na casa do... Diz o João. O João aí, né? O investigador que viu uma mulher. E pra ele é impossível ter uma mulher nesse ambiente. Uma mulher não pisaria nessa casa. Nem uma fêmea pisaria nessa casa. Então ele já tá encucado. Ele tá pensando. É espírito. Não é possível que pode ter uma mulher aqui com esse monte de cabaço aqui nessa casa. Precisa ter medo, ó. Imundície dessa. Que imundície, rapaziada. Meu quarto é limpinho. Só tem uma mancha no lençol. Só a Duarda, né? Não tem nada de Duarda, não. Não tem nada. Nada de Duarda. Esse aparelho detectou você, ó. Pode chegar aqui perto dele, aqui, ó. E o Dua tava torcendo pra ser no meu quarto e não no dele, né? Provavelmente. Joãozinho, como sempre, desorba na cabeça. Quando eles ligarem isso aí, eu fiquei preocupado de aparecer mancha de sêmio. Eu realmente vi uma mulher passar pra cá. Se você foi moradora, se aconteceu alguma coisa com você nessa casa, pode se manifestar aqui, ó. João. O que é? O que é? O que é que foi? O barulho que que traga, mano, né? Né, a gente é? Miguel, é isso aí. Se tivesse barulho mesmo, tava no vídeo o barulho. Eu tava sem meme mesmo, tava sentindo frio na barriga. Você tava sentindo frio na barriga? Eu não pica. Sem meme mesmo. É óbvio que uma mulher numa casa dessa vai ser uma aparição demoníaca. Sem meme. No momento desse, lançou um sem meme, uma hora dessa. Eu tava sem meme mesmo. É, sem meme mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. No corredor, ó. É, aqui, ó. A energia tá desligada mesmo? Tá tudo desligado. Tá tudo desligado. Tá aqui, ó. Ouro, acho que ó. Acho que eu tô mijando nesse exato momento. Por que que você tá ficando escorredor aqui? Mano, esquece aquele quarto que fica perto da bandeira. De que aquele quarto? Fica perto da... Da onde? É, perto da bandeira. O quarto lá embaixo citado pelo Pedro, segundo os meninos, era o quarto do empregado do antigo Donnerville. É, isso aqui é mó... é mó... vazação de... Então, aquele quarto não é o fã... Quer ir pra lá, joga aquele quarto pra você ver? Qual? O quarto tá tenebroso, quer ver aí embaixo. Vamos. Olha lá o Duê evitando o quarto dele. Tá de novo no TikTok no meu corredor, mano. Pode entrar aqui? Pode, né? Pode, pode, pode. Acho que essa é a hora que eu tô beijando. O cara quer investigar o banheiro, tá ligado? Por que que o fantasma tá no banheiro? Trio, né? Você tá aqui perto da Orocha, é isso? Aí, eu tô assustado, filho. Parece um cadáver em pé. Pô, agora é a hora da brisa, hein? Agora é a hora da brisa. Deixa eu até sair da frente aqui. Boa noite. Pô, eu tava mantendo a seriedade no ambiente, mas... Eu nunca levei a sério esse bagulho de Spirit Box. Talvez devesse levar, né? Senão uma hora um fantasma me pega aí, de calça riada. Boa noite. Mira, eu estarei conversar com a presença que tá na tua casa. Com a mulher de uma mulher. É, a mulher ficou até gemendo. O som desse caminho. Pra quem não sabe, o Spirit Box é uma espécie de bumblebee. É pro espírito se comunicar através do que tá tocando nas rádios. Fala o seu nome. Triste. Quem é essa mulher que eu vi ali no corredor? Mônica. Todo mundo ouviu Mônica, eu não ouvi. Mônica. Ah, dá pra ouvir de fundinho. Mônica. Mônica. Falou certinho, Mônica. Saudade. Mano, eu não sei, acho que ela falou são... Fisca, tá brisadão. Pô, tava cansado. A gente ficou gravando várias horas pro manicômio. E aí a gente foi gravar esse... Você morou aqui, Mônica? Travadão. Travadão de rapé. Dá pra você repetir o que você disse? Você se cabe em qual quarto aqui? Tijolo. Você se cabe em qual quarto aqui? Tijolo. Tijolo? Tijolo. Acabou. Acabou, Mônica. Por que você tá falando a sua religião? Trouxe tudo. Você conhece algum chameleiro que tá aqui? Lógico, demais. Quer falar o nome de um? Na hora que falou que ia falar o nome de um, joguinha... Falou Carlos mesmo, né, rapaziada? Olha lá. Falou o seu nome. Falou o seu nome. Fala o seu nome. Fala o seu nome. Mônica, não sei gosta do Carlos. Eu querendo causar perturbação na mente do dono. Mônica, não sei gosta do Carlos. A cara dele. Tem um nome do cara, esse? Sim. Você conhece o Carlos aonde? Eu fui junto com o Carlos um dia. Ô, Mônica, se concentra com esse aparelho na mão do Gleison aqui, ó. Na mão do Gleison, Mônica. Por que você tá na... E o Gleison não parava de coçar o saco. Por isso que o do Espírito não fala com a gente. O... O... O comunicador com cheiro de saco. Você agora morto? Foi isso, Mônica. Isso mesmo. Essa casa era sua? É. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Eu já falei empregada. Aí nós começamos a fazer flexão. Quando falou empregada, os meninos ficaram muito assustados. E foram fazer flexão. É que, mano, o bagulho falou empregada. E aí a gente tem, tipo assim, uma lenda na nossa casa de uma empregada que cuidava da... Tá ligado? Por causa da história do cara que alugou a casa pra gente. Que era a casa que ele morava e tudo mais. E aí na hora que falou empregada, a gente já ficou meio... É, meio... Meio pá. A Doninha Alzira. Ô, minha safada, hein? Essa gosta. Quer dizer, não sei, né? Ela não... Ela não morreu ainda. Eu não posso dizer esse tipo de coisa. Eu não sei. Ela veio. Ela veio. Pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Pode esperar morrer. Não. Ô, Mônica. Pra onde que a gente vai? E aí, ó? Aí que você se pergunta. É coincidência demais, né? É coincidência demais. Seriam 10 esquizofrênicos conversando com um rádio? Ou seria um fantasma de verdade? Não tenho como saber. Mano, o bagulho é uma coisa só. Se tem gente que dedica a vida pra isso aqui, é porque eles acreditam. E se eles acreditam, tem alguma coisa que tá fazendo eles acreditarem. Pode ser que todos eles tenham esquizofrenia. Pode ser, mas... Pode ser também que estejam vendo o demônio. Agora, pensa hoje, ó. Terça-feira. Muitos de vocês aí, ó. Voltaram do turno do serviço agora. Deve ter gente no busão ainda. Voltando ainda. E a gente... Ganha pra fazer isso aqui, ó. Rapaziada, ó como é que é o quarto das visitas em casa. Tem uma cama sem lençol e uma cadeira. Não tem porta. Ó como a gente recebe bem nossas visitas. Dois tempos. O caquiveiro das visitas. Ah, mas visita não merece muita coisa, né? Tem um banheiro, ó. Se você ver, tem um banheiro aí, ó. É uma suíte. É a suíte das visitas. Quando cola a visita em casa, a gente fala, Ah, você vai ficar na suíte. Olha a suíte aí. Falou espelho, mano. Cuidado. Não tem nem espelho no banheiro, que é pra pessoa não lembrar nem de quem ela... Nem de quem é ela mesmo. Cuidado por quê? Foi a minha vida. Da minha vida. Eu vou falar uma coisa assim. O homem não veio. O homem não veio? Foi vítima. Foi vítima. Aonde ir? É, Pedro? Aonde ir? Mano, um bagulho muito cabuloso foi que tocou a campainha no meio do bagulho. Eles não devem ter filmado, mas chegou coisa do Mercado Livre. 10 horas da noite. Vai se fuder. Essa hora eu me caguei. E era um saco preto gigantesco, assim. Tipo, tinha um cara na porta de casa com um saco preto muito grande, assim. Como se estivesse carregando um corpo. Porque tinha chegado os puffs do manicômio. E esse foi o momento que eu fiquei. Caralho, será que eu vou lá mesmo atender um cara com saco preto na mão? Por que você está presente aqui ainda? Não, tranquilo lá. Suba. Mas, pô, desce, sobe. Você gosta muito dessa casa? Morto, vivo. Tem outro andar pra bater ou não? Tem erro mesmo. Então, na cama, deve ter mais de 15 DST. Passou um canto de dias aqui, o Espírito. Essa é a antiga cama do Doa, que está quebrada. Inclusive, num canto ali. Quem é você que chegou aqui agora? Está quebrada, porque nos primeiros dias na casa, eu dei uma cusada nessa cama e quebrei ela. Nos primeiros dias de moradia, eu quebrei a cama do cara. Quem está planejando comer meu cu aí, ó. Pensa duas vezes. Eu quebrei uma cama de casal na sentada. Ficou 86 vezes sem querer. Não, calma aí, rapaziada. Não, pera aí. Aí ficou até estranho eu falar que quiquei na cama do cara. Fantasma preso, porque não está preso na JBL. Sim, na caixinha de 20 contos. Há pessoas morando aqui, moleque. São pessoas do bem. Você sente que você trabalha aqui ainda? Sai daqui. Sai daqui? Mônica, deixa eu te falar, ó. Os rapazes, eles moram aqui, ó. Estão cuidando da casa. E aqui não pertence mais a você. Isso não te pertence mais. Agora pertence ao pisca. Olha só o de Mônica. Ainda mais. Ainda mais. Vai descendo. Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Que é essa? Esquim, Sarlin, neurótico pra caralho. Você tá aqui porque você acompanha um deles, né? Esperto. Esperto do Joe. A pessoa só sabe que o apelê do cara é Joe. Mônica, eles são bem brincalhões aqui, ó. São do bem. Você quer dar algum recado pra algum deles? O Joe é ator? Não, ele acredita no bagulho. Você tá acostumado com bastante gente aqui. Lá, Joe. Acendeu? Acendeu. Acendeu, Joe. Fisco cozinha. Fisco cozinha pro guri. Toda vez que eles apareciam com uma luz diferente, eu ficava com medo daquelas luzes de CSI, que mostram a sêmen e a manchona de sêmen na parede. Você quer se identificar? Você ouviu o que eu falo? Cadeira. Mexa essa cadeira pra mim, Mônica. Só isso? Só isso aqui é do fantasma? Mônica, monta o roche pra gente, Mônica. Tá todo mundo com preguiça e todo mundo morgado, Mônica. Monta o roche. Mônica, como você quebrou o cano? Ó, vou te fazer uma pergunta bem séria, tá? Tem algum deles que... Fisco cozinha. Tá aqui. Vai ser ele. Fala o nome dele, então. Traz você. Ó, novamente, ó. Eu estou te perguntando pra não ter uma retaliação da sua parte. Eu quero saber... Ó, que tem que piscar, meu. Me paga o nome dele que a gente vai conversar com ele pra você. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai ser perdo. Vai ser perdo. Será que é uma memória pra mim mesmo? O Orochi quer saber se o seu nome realmente é Mônica. Ando. MC Orochi, tá, rapaziada? Não sou eu. Se o seu nome realmente é Mônica. A pessoa tá te fazendo algo que você não está gostando, não é de propósito. Ela pode se corrigir. Ah, mas você não falou isso? Pô, parece que falou canal manicômio, né? Pô, Mônica. Não é não. Mônica. Pô, meu. A Mônica fazendo divulgação pra nós de graça no KBC. Mônica, meu, velho. Falou manicômio, velho. Falou manicômio, meu. Falou o quê? Mônica no canal. O canal também falou. É, essa hora eu fiquei meio que é que W. Eu não vi a cara do Dô. Deixa eu ver, eu só vi a minha. Falou manicômio, meu. O cara chega a passar mal. É algum projeto dos meninos que você não está gostando? Adivinhou. Adivinhou. A Mônica é contra o manicômio. Pedro. Pedro. Nossa, falou Pedro muito nítido. Esse foi o Pedro mais nítido. Pedro. Você falou sobre algum projeto dos meninos aqui? É. É. Qual foi o projeto que você não gosta? Acabou o canal manicômio, rapaziada. Acabou o projetinho. Infelizmente, o fantasma não curti. Falqueirado. Falgado. Pelo. Mônica, quem você chamou de falgado? É folgado mesmo. Eu falei? Fica coçando o saco. Você está chamando eu de folgado? Mônica, você está aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Mônica, você quer falar com alguns meninos? Eles vêm aqui. Eles são filhos. Todos são Pedro? Só dá Pedro nesse ambiente? We are Pedro. Generalizou o pisca. Falou o pedido dele, então? Falou o roxo, irmão. Falou baixinho, meu filho. Falou. Falou porra nenhuma. Falou porra nenhuma. Falou o pedido dele, então? Falou o roxo, irmão. Falou baixinho, meu filho. A minha memória é tão ruim que eu estou ansioso pela minha reação, porque eu não lembro. Eu acho que eu ouvi na hora. Eu ouvi um reizinho da metade. Não quer dizer que eu sou do mal. Ela está incomodada com alguma coisa que você fez. Ah, mas é que eu sou assim, né? Eu não acredito demais, né, Pedro? E eu vou fazer o quê? Como? Não é que esse projeto... Só, mas fala pra ele que você vai abrir um pouco a exceção. O Dua falou, você desacredita demais, né, Pedro? E aí a gente começou uma DR aqui no meio do vídeo dos caras. E eu falei, eu vou fazer o quê? Mas é que eu sou assim, né? Eu não acredito demais, né, Pedro? E eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer. Como? Não é que esse projeto... Só, mas fala pra ele que você vai abrir um pouco a exceção. Então, você acredita que é uma presença aqui. Porque ela não vai fazer mal pra você. Mônica, eu acredito na sua presença aqui. Sim. O que eu sou? Rei da ironia. Demônio. O Paulo de fundo, o rei da ironia. O que eu sou? Rei da ironia. O rei da ironia. Demônio? Você é só um demônio? Paulo. 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 O que é que tem o Paulo? É, rapaziada. O Mário Schwarzman tava certo esse tempo todo. Ele tentou avisar. Você vê que ele tentou avisar. Espírito. Caramba, mano. Ô, Lúcio, eu ouvi você. Ah, pra contextualizar, o Paulo é espírita. Você é atrás dele, na escada. Ele é do bem. Esse é o seu quarto, Orochi. Aqui vive só um demônio que sou eu. Acho que o Orochi não vai mais brincar assim. Fica a dica. Cortando as mitadas pela raiz, né? Mas o capeta não entende ironia? Que cringe. O capeta é cringe. Eu venho aqui expor. O capeta é cringe. Ó, todos os meninos aqui são do bem, ó. Tem alguma coisa que vai falar pra gente que mora aqui? Continue. Continue. É o quê? Mas você respeita eles, correto? Tem que admirar. Tem que admirar. E eles vão respeitar você aqui também, tá bom? Obrigado. Foi um prazer. Caralho. Obrigado, foi um prazer. Ah, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis demais. O que é aquilo? O que é aquilo? Pô, tem um espírito nessa casa de boa. A gente pode brincar na situação? A gente pode brincar? A gente gosta de brincar. É nóis demais. Mas depende. O meu rei da civilista que depende. Aham, é. A gente pode falar qualquer coisa. A gente pode falar brincar. O homem nem play play, eu acho. Mais ou menos, mais ou menos. Tudo que a gente falar aqui não é na maldade. Isso aí é brincadeira. Explicando a ironia. A ironia, Mônica. Fantasma é o maior parça. Não, o nosso fantasma é o maior parça. Esse fantasma deve fumar um fino. Eu sofro. Algo que possamos fazer para diminuir o seu sofrimento. Ah, uma piscada, uma piscada. Possamos fazer para... Mais uma piscada do pisco. Para diminuir o seu sofrimento. Parece até que é de propósito. Você quer deixar algum recado final para eles? Sim. Agora sim. Esse foi o sim, mas... Esse foi o sim mais sinistro. Moleque, você tem tique nervoso. E você acha que eu não sei amigo? O Mônica, você está querendo alguma missão? Alguma missão? Algum recado para eles tomarem cuidado com alguma coisa? Calma, mano. Calma, ele falou, calma. Isso aí foi o dança, galera. Isso aí foi o dança gatinho? Devo calma. Isso aí é todo da visual. Dança gatinho. Dança gatinho. E o Dudu já conhece a dança. Mandou dançar a dança? Pô, ela conhece a gente, pô. Dança gatinho. O espírito está na nossa casa e mandou um dança gatinho. Pessoas ruins atraem coisas e energias ruins. Mas como no caso dos meninos, pessoas boas sempre atraem energias e coisas boas. Olha que fofo. O que vocês acharam? Tem um espírito na mansão do titio Orochim? Vamos ver os comentários. Aqui, ó. Só tem comentário de gente fora da bolha. Adorei esses meninos. Eles são brincalhões, mas na hora dos trabalhos eles agiram com muito respeito. Nota mil para todos eles. Um abraço para vocês. Sou do Rio Grande do Sul. Teve uma comunicação muito desenvolvida. Ela gosta muito do Carlos. Já passeou com ele. Não quer nem ver a bagunça do manicômio. Acho que ela tinha algo para falar sobre isso. Em 29 e 11, ela disse que o Pedro saiu e ele saiu do quarto mesmo. Vinho. Pedro. 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 Ele. Deve ter sido a hora do Mercado Livre. O homem do saco estava na frente de casa. Parabéns, Pedro. Você está florando sua mediunidade. Ah, esse aqui deve ser o outro Pedro, né? Porque eu não sou. Eu já assisti todos os vídeos desse canal, mas esse vídeo foi uma das comunicações mais claras que já aconteceu. Surpreendente. Detalhe, dança gatinho. Tocou no bagulho. Bom, essa foi a investigação do KBC. O que vocês acharam? Cringe ou poggers. Só tem duas soluções para tudo nessa vida, que é cringe ou poggers. E agora é isso, né? Ou tem um espírito na nossa casa, ou não. Tem 50% de chance de ter ou não ter.